Amanhã, 20 de outubro, o Bolsa Família completa 20 anos. Reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhares de pessoas do mapa da fome, atualmente o programa atende mais de 21 milhões de famílias. São 14 bilhões e 600 milhões de reais investidos para melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam. Dona Maria Leda, de 56 anos, é viúva e tem a guarda de seis netos com idades entre 3 e 18 anos. Ela recebe o Bolsa Família desde 2010 e conta que o benefício é o que garante as necessidades básicas de todos que moram aqui. A ajuda é muito grande, é muito grande mesmo, porque se não fosse esse dinheiro para ajudar nós, nós pude até passar até necessidade, porque como é que saia aqui para ir para a rua pedir essas coisas, não podia. Então, nessa hora, ele é bem-vindo para mim, para mim ele é bem-vindo e ajuda muito. Há duas décadas, o Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do país, vem colocando comida no prato de milhares de brasileiros. Nesses 20 anos, muitas famílias saíram do mapa da fome e da pobreza absoluta. Hoje, o programa que foi reestruturado chega a mais de 21 milhões de lares e atinge valores muito maiores do que sua média histórica. Para ter direito ao benefício, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único e manter os dados atualizados. Outra regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Nenhuma família recebe menos que R$ 600. Em casos de famílias mais numerosas, com crianças, adolescentes ou gestantes, o valor recebido será maior com a aplicação dos adicionais, além do benefício variável familiar do TRIS, criado neste mês. Também existe um adicional de R$ 150 por cada criança com idade entre 0 e 7 anos incompletos. E mais R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. E se o beneficiário conseguir um emprego, a família não vai perder imediatamente o benefício. Para situações como essa, o governo criou a regra de proteção, que permite às famílias que melhoraram a renda receberem 50% do benefício, a que teriam direito por até dois anos. O Bolsa Família, ele chegou no momento que eu estava precisando muito, eu estava desempregada. Aí eu cadastrei os meus filhos, né? E eles estudam. E recebo já há 18 anos. Comecei a trabalhar, ainda continuo recebendo. Deu uma diminuída, mas ainda continuo recebendo. E ajudou muito, né? Criar eles. Além de levar comida a quem tem fome, o Bolsa Família também incentiva a frequência escolar e o acompanhamento de saúde. As gestantes têm que fazer o pré-natal e é preciso manter o calendário nacional de vacinação dos filhos em dia. Eu pretendo, assim, um dia não precisar mais, né? Porque eu quero melhoria, né? Quero que todos comecem a trabalhar, né? E que a gente leve a nossa vida igual a gente está levando. A gente viu aí na reportagem da Cleide Lopes a variável Nutriz. A Caixa já começou a pagar o valor adicional de 50 reais por criança de até seis meses. Segundo o governo, cerca de 283 mil famílias receberão o valor extra já em outubro. Serão seis parcelas mensais para famílias já cadastradas no programa do governo federal, desde que o bebê tenha sido registrado no cadastro único. O valor se soma aos 600 reais do Bolsa Família. E as datas de pagamento são de acordo com o final do número de identificação social, o NIS. Hoje, quinta-feira, foram pagos os benefícios para quem tem NIS com final 2. Amanhã, dia 20, seguem os pagamentos para NIS com final 3.